A maior estrutura reggae do Piauí Você joga pra casa, eu tô fumando, você não compra o meu quadradão Eu joga o tempo antes você tá comigo, né? Mas sabe mesmo como que se trata uma mulher Com bases, flores e cores saborosas Com bases, flores e cores saborosas Eu sei seu ponto fraco, sou eu Os venerais é o abismo, acho tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vírus Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta que eu vim pra na cama Mas não me estresse com essa do dona surtada Uma hora tranquila e outra de casa E eu quero ficar tranquilo, vivendo minha gelada Vem você rebolando pra mim lá na saca Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje eu fico que é outro junto com a minha A melhor e maior potência do Piauí Pancadão GD Som Com o comandante Frank DJ Pancadão 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 Cê fala que me odeia Mas eu sei que me ama Pancadão Pancadão Pancadão